Agora são duas e vinte de vinte e três de maio de dois mil e dezoito, nós já deveríamos estar na estrada, indo para o curso, mas Matheus veio pro quarto dele, olha o que ele tá fazendo gente, rapidinho fez isso aqui, é tudo um sítio dos meus sonhos, mas eu tenho sítio, tudo isso é um sítio, a terceira eu preciso que tá escrito aí, welcome my home, bem vindo a minha casa, shopping, casa não é house não, home também é escrito casa também, eu devia sair, eu estranhei também pai, certo, ok, eu pensei que queria dizer mesmo, mas vamos, 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 só que aí, esse é o modelo de que? de um Mercury, esse aqui, é eu perguntei, eu acho que tem saída aqui a câmera, então esses modelos aí são, um Mercury e o outro o que é? Esse aqui é o mais moderno, no dois mil e doze, é o Dodge Ram, um dos caras noções, e a nossa moto ali, não é Matheus? É, a nossa moto, é, tudo é aquele desenho que ele fez hoje no começo da tarde, esse lugar seria mais ou menos de São Paulo, voltou já à noite e olha, tá acrescentando aqui, muita coisa, uns carros, a moto, uma roda d'água, é isso aí, Matheus, valeu Matheus, deixa eu olhar, deixa eu olhar, deixa eu olhar, deixa eu olhar depois, Depois eu venho aqui e tiro foto, deixa eu tirar uma foto logo disso aí, Matheus, vou cancelar aqui, ali é uma tela sua, essa aí é uma tela minha, e tem uma roda d'água nesse navio, né? Essa aqui, pai, que é a primeira geração de vapor, as navegações de vapor, a roda d'água, sim, tá aqui gente, os carros pra todo lado, mas a Cris picou, isso aqui é no interior da casa, uma poltrona muito bonita, Ele disse que isso aqui, foi inspirado no trabalho que ele viu do Alex Ferreira, o pai do Gabriel, que o Gabriel fez aquela florzinha, só que ainda não sou, não faço carros assim, no tamanho 3D, na vida da Elson, em duas miniaturas, Eu pensei mais na geálogo, eles, de um jeito, uma vontade de mim, ah, esse é uma homenagem, ah, Alex, isso aqui, agora que eu entendi, é uma homenagem a vocês, viu? Vocês aí, viu? Alex, a minha, e a Micael também, né? Porque é inspirado no trabalho que ele viu ter há muito tempo, é, e também aquele realejozinho, Ah, tem a história do realejo também, eu não entendi bem essa parte não, o realejo aqui, né? Ah, caixinho de som, o que você fez, e rindo assim, aí, aí você afirmiza, olha, 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 olha que tem um macaquinho, é, Um macaquinho? Rodando as engrenagens, é, é o realejo, é? Acho que foi isso que eu ouvi, por exemplo, essa coisa de, 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 de fabricantes de, antigos fabricantes de brinquedos, né? Tipo, os quer annual do círculo, tipo, o brinquedo antigo, né? É, é mais ou menos nessa linha mesmo. Um show de infantil. Pois é, então, vai encerrar aqui, viu, Matheus? Eu fiz aqui... Matheus, eu vou encerrar aqui. Gente, eu tenho muito trabalho meu emperrado que ele não deixou fazer, não. Muito, muito, muito. E o Rafael, perdi, foi algumas coisas que não sei mais tentar. Edições dele mesmo, tudo dele, tudo dele. É isso aí. Matheus, posso sair agora? Mas me dá um tempo, tá bom? Esse é tal, né, Matheus? Nós gostamos do seu... Aqui são carrinhos miniaturas. Isso aqui já tá pronto. Inspirários. E apontos nesse tempo. Eu já falei no trabalho que ele viu do Alex Ferreira, pai do Gabriel, né? Olha, olha o conforto aí. O conforto aí é do meu ateliê aí. É do meu ateliê. Ok, 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 ok. Mas a questão é de ficar com os transportes aqui, sim. Matheus, deixa ele lá ver se ainda... E terá outros troféus de transportes, por exemplo. É, não, ó, meu pai. Eu começo a fazer uma edição, não sei mais, não botei. Comecei a fazer uma edição. Olha lá, com um monte de coisa dele mesmo. E fazer aqui outra miniatura. Pera, meu filho, eu vou encerrar aqui, filho. O OIS ROIS. Faz logo isso aí. Amor de Deus. Rapidão, eu consigo fazer. Acho que vai dar certo. Se der certo, né? Vai dar. Pois é, gente. Essas miniaturas estão mobiliando, no caso. São coisas dentro daquela casa que ele fez. Isso eu já mostrei, né, gente? Hoje. Tudo é dentro daquela casa. São miniaturas. E ele disse que é homenageando o Alex Ferreira, o pai do Gabriel. Que ele viu um tempo, um trabalho dele. Vestiu uma caixinha de música, um realês. Um negócio com uma caquinha, não sei o quê. Lembra um pouco também. E eu também me inspirei um pouquinho. Eu também me inspirei uma caixinha da casa também na Fábio Castelo. Percebeu? Ah, da Fábio Castelo também inspirou? Da Fábio Castelo. Então pronto. Viu? Viu, Alex? A inspiração é você e a Fábio Castelo nesse negócio aqui. Muito brinquedo, muito brinquedo. De verdade aqui tem uma cadeira muito bonita que ele fez pra ele. É a sala também. Sim, aqui é o Royce Royce que já tá feito. Royce Royce. Só fazer as rodas. Rapidinho. Gente, eu perdi o monte de coisa que eu tava fazendo ali. Oh, Deus. Olha o símbolo do Royce Royce aqui, né? Olha só, só que é um anjo, não um cisne. É um anjo ou um cisne? Acho que é um anjo. É uma coisa assim, pronto. É o símbolo do Royce Royce. Lois Royce. Ah, desco, 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 desco. Ok, tchau, 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 tchau.